Música Alunos de escolas públicas de educação básica em parceria com instituições de ensino superior podem enviar até 27 de abril propostas para o experimento que vai embarcar na primeira viagem espacial de um civil brasileiro. A ideia é criar um mecanismo que avalie a reação do corpo humano no ambiente de microgravidade e hipergravidade. As propostas devem ser cadastradas exclusivamente pela internet. A divulgação do resultado está prevista para o dia 2 de maio. Já a viagem espacial deve ocorrer no final do ano.